E atenção agora para o momento histórico. Então não balança mesmo. Atenção para o início de luta. Pronto, primeiro round, cinco rounds de três minutos por um de descanso. Pronto. 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 Amém. 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 Segundo round. Amém. 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 eroa. seis. Aleluia. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Quinto e último round. 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 Quinto e último round.